Olá pessoal, hoje nós estamos aqui visitando uma loja e você vai ver cada peixe bonito que o João Lucas acabou de filmar. Você vai apaixonar, fica ligado, vê aí no Natal Aquariste, deixa seu like, deixa seu joinha e curte com a gente algumas espécies que o João acabou de filmar. Imagem de João Lucas para meus amigos do Natal Aquariste. Inscreva-se. 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 Someday, we'll all be free Someday, we'll live as one family And as a weak family Someday, we'll all be free 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 Someday We'll all be free